Rapaziada, esse vídeo vai partir de uma teoria minha, tá? De uma teoria autoral, não sei se outras pessoas têm essa teoria. Não sei se é uma teoria disseminada, né? Que às vezes a gente acha, puta, pensei isso pela primeira vez. E no final das contas, tu vai ver, todo mundo pensa igual. Mas eu acho que o mental de um time, o lado da ambição de um time, ele parte de uma figura só. E eu acho que essa figura, ela dissemina pro restante do clube como um todo. Por exemplo, no Palmeiras, é muito claro, é o Abel Ferreira. Não que os outros personagens, e o Palmeiras é um time de grandes personagens, eles não sejam ambiciosos o suficiente. Mas eu acho que a fonte tá no Abel. No Galo, eu acho que é o Huck. Acho que são dois personagens que deixam isso muito claro. A mudança de patamar nos últimos anos, depois da chegada do Abel e depois da chegada do Huck, é muito clara. No Grêmio é o Renato. No Grêmio fica muito óbvio o que é o Renato. Acho que no Inter, durante algum tempo, não sei se pode ter sido considerado o D'Alessandro, mas acho que o Fernandão, ele foi muito forte nesse sentido, pro Internacional, o Rafael Sobres, o Tinga. Talvez eu precisasse me aprofundar mais no Inter, mas são personagens muito fortes. E agora falando de clube atlético paranaense, eu acho que a gente acaba de viver, ou dá pra dizer que ainda tá vivendo, o momento mais vencedor da história do clube. Em nenhum outro período da história, o Atlético, ele tinha vencido três grandes títulos, como venceu, e outros secundários, como o Campeonato Estadual, o Levan Cup. E muito de tudo que aconteceu é vinculado a um personagem específico, que é o Lúcio Gonzalez. O Lúcio que é um cara que foi ídolo no Porto, foi ídolo no Olympique de Marseille, foi um dos grandes jogadores de uma geração na seleção argentina, tanto que disputava com o Messi, o jogador argentino mais campeão na história do futebol. E era um cara que já tinha marcado muito com essa mentalidade de ser um grande líder, de ajudar os mais jovens, de passar essa mentalidade vencedora pro clube. Eu lembro que quando eu tava no esporte, era ativo, eu trabalhava com a Liga dos Campeões, né? E eu produzi uma entrevista do Arthur Quesada com o Alexandro, quando ele ainda era... Alexandro que jogou no Atlético, inclusive. Quando ele ainda era lateral do Porto. E naquela época ele falou, cara, o Lúcio foi o cara mais importante da minha carreira. Não sei se mudou, mas assim, foi uma declaração que me marcou muito porque no final das contas existia essa ligação ou passou a existir essa ligação Atlético porque eu acho que naquele momento ainda não existia. Aí eu te pergunto, a gente teve o Lúcio, a gente vê um Abel no Palmeiras, a gente vê um Hulk no Galo, a gente vê, porra, enfim, em outros clubes. Se imaginou que talvez no Botafogo pudesse ser o Tiquinho, mas quem vai ser do Atlético? Por que eu acho que o Atlético não tem essa figura? O Atlético já teve, mas o Atlético não tem mais essa figura, velho. Essa figura que bate no peito assumir responsabilidade, contagia, empolga os jogadores. Em algum momento a gente até acreditou que poderia ser o Fernandinho. O Fernandinho é muito mais uma liderança técnica do que uma liderança que passa essa ambição, que transparece essa mentalidade vencedora. O Thiago Heleno, que é um cara muito vencedor na história do clube também, não sei nem se é pelo declínio técnico, mas em 2023 não assumiu essa responsabilidade. Então, assim, quem vai ser? Aí você vai me perguntar, Thiago, mas em 2022 quem foi? Cara, querendo ou não, com muito ou muito pesar, eu acho que de alguma maneira foi o Filipão, cara. Eu acho que de alguma maneira foi o Filipão. E repito, com muito pesar. E não que os jogadores compraram a ideia dele, mas que contagiam o ambiente, mesmo que seja de maneira, assim, não daquela maneira que todo mundo esteja satisfeito. E eu acho que, assim, tá sendo algo que eu tô refletindo, mas acho que cada vez menos uma satisfação total no clube não é positivo. É difícil você ter uma unanimidade, caso Abel, caso Huck, caso Tiquinho foi em algum momento, caso Renato no Grêmio, caso Diniz no Fluminense. Diniz se tornou essa pessoa no Fluminense. Então, assim, em algum momento se imaginou que o Thiago pudesse ser Thiago Nunes, esse cara no Atlético. Não vou dizer que ele foi, porque o próprio Thiago admitia que o Lúcio era muito importante. Vou trazer um bastidor pra vocês. A primeira condição que o Thiago Nunes ele deu pra renovar com o Atlético num momento que ainda se negociava foi a renovação do Lúcio Gonzalez. Só pra você ter noção do tamanho do que era o Lúcio Gonzalez no vestiário do clube. E como se acha um cara desse? Aí eu acho que a gente vai precisar da experiência do nosso CEO, Alexandre Matos, e da experiência do nosso presidente Petralha. Porque, querendo ou não, 2017 foi um ano muito marcante de chegada de muitas referências, né? E quando eu digo referências, eu falo de jogadores mais experientes. Algumas se tornaram referências, outras não. O Graffiti não se tornou, o Eduardo da Silva não se tornou, o Carlos Alberto não se tornou, mas o Lúcio se tornou, o Jonathan se tornou. Então, assim, no final das contas, quando a gente pede pro Atlético no mercado, a gente fala de questões técnicas, pô, a gente precisa de um zagueiro, a gente precisa de um lateral direito, a gente precisa de um atacante, mas às vezes a gente precisa também desse lado de personalidade. O Atlético mentalmente é um time frágil e o Atlético mentalmente não tem esse cara que traz essa pegada de ambição. O Atlético nem na sua comissão técnica, nem no grupo de jogadores. Então, assim, onde tá esse cara? Não sei. Se você me pedisse pra sugerir um, óbvio que estaria fora da capacidade financeira do clube, Matias Almeida, treinador do PAOC, ex-meio-campo do River Plate, treinador do PAOC da Grécia. Eu acho que é um cara que tem total potencial de ser o próximo Abel Ferrer. O PAOC é um time que joga bem no jogo direto, um jogo que começou a competir na Grécia com o Olympiacos e Panathinaikos que tem mais grana que ele, e começa a competir contra a Brighton, começa a competir contra a IACS, começa a competir contra o Olympique de Marseille no grupo da morte da Europa League. Mas, assim, certamente é um cara que tá fora da capacidade financeira do clube. O cara que tá mais perto nesse sentido, e óbvio que eu tô falando de comando técnico, é o Gabi Milito. Nem o Fernando Gago eu vejo nesse sentido, mas eu vejo o Gabi Milito muito forte nisso. Às vezes a gente tem alguns técnicos que são mais idealizadores, né? Eu vejo o Milito mais nessa pegada, o Becatece, tá ligado? Treinadores que têm uma ideia muito forte e o trabalho deles funciona mais pela ideia do que pela capacidade de vencer. O trabalho do Milito, eu acho que consegue alinhar os dois. Eu acho que é um grande desafio de qualquer treinador, né? Conseguir alinhar capacidade de passar esse tesão pros jogadores, essa ambição, essa vontade de vencer, junto, alinhado a ideias táticas. a gente teve 50% com Wesley Carvalho, a partir das ideias táticas. Talvez com o Filipão a gente tenha tido os outros 50%. Essa capacidade de contagiar e fazer o grupo... Cara, é que me dói muito, me dói muito, admitir isso, mas fazer o grupo... Não sei. Vocês entenderam o que eu quis dizer. É foda, é... Ah, mas Thiago, você tá sendo orgulhoso, tomando, mas cara, é que eu sei os bastidores, mano, que assim, o Filipão, ele me machuca muito, mano. Eu queria muito ter comemorado aquela Libertadores com vocês. Vocês não têm ideia quanto eu queria ter comemorado aquela Libertadores com vocês. Tá ligado? Quanto, quanto, quanto eu queria ter comemorado aquela Libertadores com vocês. Então, assim, é um sentimento de... A gente tá na hora de acertar a tacada. A gente tá na hora de acertar os dois. A capacidade de... A capacidade humana é as ideias. Hoje, o futebol, ele te exige os dois. Não tem jeito. O Diniz, ele precisou adquirir os dois. O Renato, ele precisou adquirir os dois. O Renato é treinado há muito tempo. Nos últimos tempos que ele consegue alinhar as ideias com esse lado impactante do grupo. A gente sabe que o Renato Gaúcho é um cara que tem um tratamento diferente com o grupo de jogadores. Repito, no futebol brasileiro, não vejo ninguém. acessível ao atlete que eu não vejo ninguém. O Alfaro, pode ser esse cara? Acho que pode. Acho que pode. Eu não conhecia tão profundamente o lado humano do Alfaro. Gostei muito do que eu vi. O Lilo, pode ser esse cara? Acho que o Lilo é um cara muito mais pro lado das ideias. O Kuka já foi esse cara? Já foi esse cara, mas também é um cara que me machuca muito nesse sentido. Me machuca muito, muito, muito nesse sentido. Tô pensando em outros nomes, mas é mais ou menos por esse caminho, sabe? É mais ou menos por esse caminho. O Atlético precisa buscar ambição. E a ambição não precisa ser só fora de campo, não. Com treinador. Pode ser dentro de campo também. Por isso que eu falo dos Cobras da Bola. Os Cobras da Bola eles trazem de alguma maneira esse sentimento também, sabe? A gente teve um caso de um Cobra da Bola que acho que levou também junto a um bom treinador uma boa mentalidade no futebol brasileiro que foi a parceria Carpini e o Nenê, né? O Nenê no Juventude ele foi muito importante pra autoestima do clube e também pra uma mentalidade vencedora numa Série B que foi muito disputada. Eu tô dando exemplos de patamares diferentes, sabe? Mas é o que tá vindo na cabeça, então assim o Atlético ele passa por uma reformação é indiscutível. E o Atlético ele precisa reencontrar personagens que fizeram parte do momento mais vencedor da história do clube. Só que a gente não vai encontrar o Lúcio no Lúcio. A gente vai encontrar o Lúcio em outro jogador. A gente não vai encontrar o Thiago no Thiago. A gente vai encontrar o Thiago em outro treinador. Pode-se dizer que as caixinhas elas estão abertas. O Atlético precisa preencher essas caixinhas. Tanto tecnicamente mas principalmente mentalmente. hoje o Atlético é frágil mentalmente e eu ouço a dizer se o Atlético não se fortalecer mentalmente ele não volta a brigar por títulos tão cedo. Hoje dá pra dizer que o Atlético é um clube cabeça fraca. Isso justifica muitos resultados que aconteceram nos últimos tempos. Então essa cabeça fraca ela precisa acabar urgente, urgente, urgente. Valeu pessoal? Tamo junto. É nóis.